Alzheimer, Parkinson, depressão. Doenças que têm em comum alguma falha no sistema de transmissão de informações entre os neurônios. A terapia atual tem efeitos limitados, mas um estudo de pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, sugere que o uso de medicamentos para tratar pressão alta pode reduzir a incidência ou combater essas doenças. Então agora a gente usaria o mesmo medicamento para uma outra finalidade, que é para tratar essas doenças, como por exemplo o mal de Alzheimer, Parkinson, depressão, são todas doenças em que a liberação de transmissores está prejudicada. Então a gente poderia usar esse medicamento, o bloqueador de caneta de cálcio, para corrigir isso. Imagine que você precisa tomar antipertensivo todos os dias, só que aí ao invés de diminuir, o medicamento acaba aumentando os níveis de pressão arterial. Tem alguma coisa de errado nessa história, né? Na medicina, o nome disso é paradoxo de cálcio. E graças a essa dupla de pesquisadores brasileiros, hoje dá para entender melhor por que isso ocorre. Sob a orientação do Afonso, Leandro conseguiu desvendar uma intriga da ciência que data pelo menos de 1975. Como os medicamentos para reduzir a pressão arterial agem bloqueando o canal de cálcio, a ciência ainda não tinha conseguido explicar por que, dependendo da dose do remédio, algumas pessoas relatavam aumento na pressão. O Leandro descobriu que os antipertensivos, apesar de bloquearem o cálcio, estimulam a liberação de outro tipo de mensageiro celular, o AMP cíclico, que pode ajudar no tratamento das doenças neurológicas e psiquiátricas. Essa estratégia, ela seria mais eficaz, por quê? Porque eu mexo por um outro mecanismo, eu aumento a liberação. Então aí melhora a terapia medicamentosa. Então eu poderia tanto associar os medicamentos atuais com o bloqueador de canal de cálcio, ou usá-lo sozinho. A pesquisa virou até livro. A obra foi publicada por uma editora estrangeira em inglês e não apenas chamou a atenção da comunidade científica internacional, como também ficou entre as mais vendidas num dos principais sites de vendas de livros do mundo. Nós estamos tendo uma resposta da comunidade científica bastante importante e bastante convidativa à continuidade do estudo, porque esse estudo deve nos levar ao desenvolvimento de um novo tratamento para essas doenças neurológicas e psiquiátricas. A pesquisa teve o apoio financeiro da Capes, que coordena a pós-graduação no Brasil. Em todo o país, são mais de 100 mil pesquisadores que recebem bolsas da instituição. Só no ano passado, o orçamento foi de 5 bilhões e 900 milhões de reais. A maior parte do recurso foi para financiar pesquisas. Para cursos de mestrado, a bolsa é no valor de 1.500 reais. Já para doutorado, é de 2.200 reais. Os desafios do setor incluem o pouco interesse da iniciativa privada no patrocínio à pesquisa nacional e aumentar a divulgação da importância dos estudos das universidades para toda a sociedade. São nesses momentos que a gente deve intensificar a formação de recursos humanos de mais alto nível, investir mais na pesquisa científica, tecnológica, na inovação, que não são problemas para o país, são soluções. Eles que trazem soluções.